Alexa, mostra o sonho que eu tive ontem à noite. Ok. Isso que você acabou de ver, pode ser possivelmente o nosso futuro da tecnologia dos sonhos. Pode parecer uma fantasia, mas esse mundo já está sendo criado. Mas será que já existe algum tipo de dispositivo que consegue gravar os nossos sonhos? E como será que os cientistas do sonho conseguem se comunicar com os sonhadores lúcidos? Você já parou para pensar no nível que a nossa tecnologia pode chegar daqui a 10, 20 anos? Onde a gente pode ser capaz de gravar em detalhes tudo o que acontece dentro dos nossos sonhos? Nesse vídeo, eu vou te falar exatamente sobre isso. Quais são as tecnologias por trás dos sonhos lúcidos e quais são as criações que provavelmente serão criadas no futuro? Primeiro, eu tenho que te explicar onde tudo isso começou. Em 1975, um psicólogo britânico chamado Kate Harne começou a fazer vários experimentos para tentar criar algum tipo de comunicação entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Durante a pesquisa desse cara, ele percebeu que em uma parte específica do nosso sonho, as pessoas começavam a movimentar os olhos e que elas estando lúcidas conseguiam também controlar o movimento do olho. Então essa foi a primeira forma de comunicação. Geralmente o pesquisador combinava com o sonhador lúcido para mover os olhos quatro vezes de um lado para o outro para sinalizar a lucidez no sonho. Depois o experimento continuava com base nisso. E com o tempo, os experimentos foram avançando até chegar em um tipo de comunicação onde você interage com o sonhador lúcido por meio de mensagens, por sinais de bip, por luzes piscando ou também algum tipo de estimulação tátil. E o sonhador lúcido pode responder ou pelo movimento dos olhos ou fazendo pequenas contrações no rosto. Enfim, o mais incrível disso tudo é saber que é possível interagir com uma pessoa dormindo e ter a resposta para perguntas em tempo real. Mas indo um pouco mais além, será que existe alguma forma de gravar os nossos sonhos? Bom, existe. Em 2011 aconteceu um experimento onde colocavam várias pessoas para assistir a um monte de trailer de filme. E os pesquisadores foram capazes de reconstruir esses vídeos só usando a atividade cerebral das pessoas. Usando uma máquina de ressonância magnética, ainda que fosse um vídeo de baixa resolução. Eles usaram uma inteligência artificial com aprendizado e um banco de dados de mais de 18 milhões de vídeos do YouTube para gerar justamente as imagens parecidas com o que a ressonância magnética mostrava. E o resultado ficou mais ou menos assim. Mesmo sendo imagens meio sem sentido e borradas, isso provou para a gente que é possível gerar imagens só pela nossa atividade cerebral. Por enquanto, os cientistas ainda não conseguiram usar esse dispositivo para gravar os nossos sonhos. Mas isso com certeza está sendo pesquisado e futuramente a gente vai descobrir muita coisa interessante. Além desses experimentos tentando recriar imagens do nosso cérebro, existem alguns que tentam registrar o nosso movimento e as nossas falas dentro dos sonhos. Eles geralmente usam uma máquina chamada eletromiograma para medir os impulsos nervosos dos músculos das pessoas. Isso tudo enquanto eles dormiam. É claro que elas não mexiam os músculos dormindo, mas os impulsos nervosos, eles chegavam até o músculo. E os eletrodos conseguiam registrar esses movimentos. É claro que é um teste bem rudimentar, que eles só queriam observar movimentos básicos como andar ou pegar alguma coisa. Depois eles criaram um avatar com base nesses impulsos e o resultado ficou desse jeito. É, digamos que ainda está na fase beta, mas se você pensar que isso foi reproduzido a partir de um sonho, isso se torna bem interessante. Bom, tudo o que eu posso dizer é que todas essas inovações ainda estão bem no início, e ainda tem muito por vir, e que provavelmente no futuro, a gente vai ser capaz de reproduzir os nossos sonhos na tela do nosso celular, como se fosse um filme. Isso iria ajudar imensamente na recordação dos nossos sonhos, e também para ajudar a analisar quais são os nossos padrões do sonho. Enfim, são infinitas possibilidades. Me fala o que você acha desse assunto aqui nos comentários, que eu vou ler tudo o que vocês colocarem por aqui. Não esquece de deixar o like e principalmente se inscrever no canal, porque eu vi que 75% de vocês que assistem aos meus vídeos ainda não são inscritos. Então se você gosta do que eu falo aqui no canal, clica no botão vermelho para não perder nenhuma informação nova que eu postar por aqui. Então por hoje é isso. Até o próximo vídeo e bons sonhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho